Olá, estamos de volta e você acompanha aqui pela NBR e também pela Rede Nacional de Rádio as notícias do governo federal. A sessão para análise do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff já começou na Câmara dos Deputados e é para lá que nós vamos ao vivo agora conversar com o repórter Ney Pereira. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Jaime. Neste momento, os líderes dos partidos estão fazendo suas considerações e orientando suas bancadas. Até o momento, já discursaram os líderes do PMDB, PT, PSDB, PP e PR. A votação está prevista para começar às quatro e meia da tarde. Deputados da base governista que subiram à tribuna da Câmara criticaram o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Não há crime de responsabilidade. Por isso, a voz das ruas repercute hoje aqui nesse plenário somada a essa nítida ausência de crime de responsabilidade. Por isso, impeachment é golpe e a cada momento deputadas e deputados indecisos, deputadas e deputados que pretendiam votar sim, revelam, assim como fez o vice-presidente dessa casa. Vão votar não porque querem rechaçar o risco posto para o futuro do Brasil, que é a derrota da democracia. E agora há pouco, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Mananhão, anunciou que 12 deputados do Partido Progressista vão votar a favor do governo. É a hora da verdade, é a hora de olhar para um país que precisa crescer, olhar para o futuro, respeitar a nossa história. A história da humanidade, a história brasileira, nos convoca a refletirmos cada vez mais quanto aos próximos passos. É verdade que há inquietações entre nós. Eu venho aqui diante do Brasil, diante do mundo, reiterar, reafirmar que nós, do Partido Progressista, em número de 12 deputados, estamos para trabalhar de mais deputados, somos contra o impeachment. Nós somos a favor do Brasil. E nós continuamos acompanhando a movimentação aqui na Câmara dos Deputados e voltamos com mais informações ao longo desta tarde. Jaime? Ney, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você ao vivo aí na Câmara dos Deputados. E nós ouvimos também o parlamentar Orlando Silva, que disse estar confiante na vitória do governo na Câmara dos Deputados. Chegou o dia, chegou a hora, chegou a hora da verdade. Eu considero que os nossos parlamentares da base do governo travaram um bom combate. Nós desmascaramos a farsa, demonstramos que as chamadas pedaladas fiscais são, na verdade, contratos entre a União e bancos públicos, que não tem nenhuma fraude nisso. Demonstramos que decreto que a presidenta expediu são todos legais, portanto, é um processo viciado, sem fundamento jurídico, e isso vai nos dar condição de derrotá-lo aqui. São dias tristes, dias sombrios, 30 anos de democracia sendo posto em xeque, por isso que eu tenho confiança de que nós temos condição de barrar esse impeachment pelo Brasil. E vamos agora conversar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Luana, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff continua no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo, de onde acompanha a sessão da Câmara dos Deputados, que analisa o processo de impedimento. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rousseff, esteve no Alvorada, se encontrou com a presidenta Dilma e, na saída, conversou com os jornalistas. Ele disse que a vitória de hoje é a vitória do voto da Constituição, que estão todos muito confiantes e que a luta é uma luta democrática e sem recuo na defesa da democracia. E um pacto nacional para estabilizar o Brasil vem sido defendido pela presidenta Dilma nos últimos dias. Em um evento aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma afirmou que é preciso retomar o crescimento do país. O pacto tem como ponto de partida algumas condições. Respeito ao voto, o fim das pautas bombas no Congresso, pautas que não contribuem para o país, unidade pela aprovação de reformas, a retomada do crescimento econômico, a preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro. E a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco. Trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor. No dia 1º de janeiro de 2019. E daqui do Palácio do Planalto, a gente continua acompanhando a sessão da Câmara dos Deputados sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Jaime, voltamos com você. Luana, muito obrigado, bom trabalho para você. E agora nós vamos voltar à Câmara dos Deputados para conversar com o repórter Paulo Lassalva, que também acompanha a sessão. Paulo, como é que está a movimentação aí nesse momento? Boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Uma movimentação grande aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, repórteres, parlamentares, familiares de parlamentares, todos para acompanhar a votação que ainda não começou, porque ela só vai começar quando todos os líderes dos partidos utilizarem o tempo a que tem direito na tribuna para mais uma vez se manifestar em relação ao processo de impedimento e no final de cada intervenção orientarem como vai ser o voto da bancada. Encerrada esta etapa, os deputados começam a primeira chamada, é uma chamada nominal, e vai seguir a ordem dos estados mais ao norte para os estados mais ao sul e vice-versa de forma alternada. Os primeiros estados que vão ser chamados são Roraima e Rio Grande do Sul. Depois de esgotados esses estados mais ao norte e mais ao sul, começam a ser chamados os deputados de outras regiões do país. Dentro de cada estado, as bancadas vão obedecer a ordem alfabética dos deputados. Eles devem ter entre 10 a 30 segundos para manifestar o seu voto, considerando o deslocamento de onde estiverem no plenário até um microfone, onde vão dizer sim, não ou abstenção. Quatro secretários que vão estar posicionados na mesa diretora da Câmara vão registrar esses votos e também os deputados que estiverem ausentes que vão ser chamados numa segunda chamada. É bom lembrar que para a Câmara dos Deputados autorizar e abrir o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, são necessários pelo menos 342 votos favoráveis. Se isso não ocorrer, o processo é arquivado. Se isso ocorrer, o processo segue para o Senado. Como esta etapa da votação estava marcada para começar por volta das 16 horas, já está atrasada, só deve começar a partir das 17 horas, então aquele horário original de que a partir das 9, 10 da noite, nós já teríamos o resultado, deve também se atrasar e esse resultado deve só ser conhecido mais tarde em relação a esse horário originalmente previsto. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações. A gente vê aí movimento intenso lá no Salão Verde da Câmara. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as notícias em nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.